Fui rasgado, super champion novo, vai se fuder Riot Games, vai se fuder, que porra é essa cara, não existe mano, as coisas que os caras inventam não existe, o cara é full tank mano, full tank, full tank velho, que bagulho estúpido Sério mesmo, são os negócios estúpidos, só ideia estúpida pra ideia estúpida, pelo amor de Deus velho